A falta de cuidados com a saúde do coração reflete nas estatísticas. Só no Brasil são 350 mil mortes por causa da doença cardiovascular por ano. Isso é equivalente a uma vida perdida a cada 40 segundos. Quem investe na suplementação tem um grande aliado na saúde cardíaca. Entre os benefícios do ômega 3 está a contribuição para evitar a formação de placas nas artérias. Ele ainda auxilia na redução do colesterol ruim, LDL, e no aumento do colesterol bom, o HDL. A ingestão regular do ômega 3 colabora para a correta função cerebral e para o desenvolvimento neurológico e integridade da retina. O ômega 3 também fortalece o sistema imune e combate a crises alérgicas. E aí, gostou dos inúmeros benefícios do ômega 3? Para saber mais sobre esse e outros produtos da Nutrigênese, acesse o nosso site e nossas redes sociais. Música Música Legenda Adriana Zanotto